A Repara e Não Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho e me eletrizou Assim quando olhou meu coração Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Não foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho e me eletrizou Assim quando olhou meu coração Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Que a vida é que tem razão Mas como é triste Essa nossa vida de artista Depois de perder filma pra São Paulo Perder Maria Helena pra um dentista Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão E aí Que a vida é que tem razão É igual a não se esquecer E aí Roya